O Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias suspendeu o confinamento devido a possíveis gases nocivos produzidos pela chegada ao mar de um novo fluxo de lava do vulcão. A medida, que entrou em vigor na véspera, afetava cerca de 3 mil pessoas na ilha espanhola de La Palma. O magma em cascata deságua no oceano, produzindo uma grande fumaça branca. Esta é a terceira porção de lava a chegar ao mar desde a erupção do Cumbre Vieja em 19 de setembro. Desde então, o fenômeno devastou uma parte do oeste da pequena ilha de 85 mil habitantes. As cinzas vulcânicas mantiveram as operações suspensas nesta terça-feira no aeroporto de Santa Cruz, capital da ilha. As autoridades tinham pedido aos habitantes que se protegessem com máscaras contra dióxido de enxofre e outras partículas nocivas suspensas no ar. Especialistas não preveem quando vai ser o fim da erupção, que já afetou quase 1.500 construções, dos quais cerca de 1.100 são residências. Segundo os últimos dados do Sistema Europeu de Medição Geoespacial Copérnicos, a lava cobriu 1.065 hectares.